Olá, rapaziada! Salve! Quero falar aqui desse sombreiro. Olha aí. Esse sombreiro veio direto da Austrália, isso. O nosso primo Bolão, de São José dos Campos, foi para a Austrália com a minha prima Marlin e trouxe esse sombreiro direto da Austrália, que lá marca na Austrália o Kangol, né? Kangol, que significa canguru. Ele é o logotipo da Austrália. E olha, show de bola, hein? Então se você tiver a oportunidade de um dia ir para a Austrália ou encontrar pela internet, esse sombreiro aí, esse chapéu é muito top. Eu indico para você. Valeu!